Olá amigos do 100% Motor, tudo bem? Estamos aqui no nosso estúdio e nós vamos passar uma matéria maravilhosa sobre o dia nacional da Kombi. O dia nacional da Kombi é comemorado no dia 2 de setembro e nós tivemos vários eventos simultâneos, tanto dia 2 quanto dia 3, ok? Porque alguns fizeram no sábado e outras pessoas fizeram no domingo. Então nós vamos assistir aqui algumas matérias que vocês vão ficar maravilhados à criatividade desses amantes da Kombi. Nos acompanhem! Olá pessoal do 100% Motor, hoje 3 de setembro estamos comemorando nacionalmente o dia da Kombi. Estamos aqui em São Bernardo do Campo no Shopping Plaza e vocês vão ver porque aqui é uma verdadeira combinação. Em parceria com a revista Kombi Magazine, faremos uma cobertura simultânea dos eventos de comemoração do dia da Kombi. É isso aí pessoal, estamos aqui com o Túlio, que é da área de marketing aqui do Shopping Plaza, São Bernardo do Campo, onde está ocorrendo esse belíssimo evento do dia nacional da Kombi. Tudo bem Túlio? Tudo bem, obrigado pela presença aqui no nosso evento. Poxa, o prazer é todo nosso. Nós estamos aqui maravilhados com esse evento e parabenizar o Shopping e toda a equipe por essa bela iniciativa que vocês tiveram. Esses eventos que ocorrem de veículos, no caso da Kombi aqui, são arrecadados alimentos também. Eu gostaria de saber qual é a destinação desses alimentos e a quantidade que foi arrecadada hoje. A gente, em todo encontro que a gente faz, a gente tem esse trabalho social, a gente acredita que isso também é parte da nossa missão enquanto shopping aqui na cidade. A cada 2 kg de alimento não perecível doados, o cliente ganha uma isenção para estacionamento aqui do shopping e mais algumas lembrancinhas. E todos esses alimentos arrecadados vão para o Fundo Social de Solidariedade aqui do município. Esse ano a gente já está se aproximando de 2 toneladas de alimentos arrecadados, foi o último número que eu tive agora. Isso é mais do que o ano passado, já que é um ótimo sinal, esse evento vem crescendo a cada edição. E junto com o crescimento do evento, a gente tem também o crescimento do volume de arrecadações que a gente faz de alimentos. Isso é muito bom, muito positivo. Olha, que beleza. Shopping Plaza São Bernardo do Campo. Além de prestigiar a nossa região, eles também fazem essa ação social, que é a doação dos alimentos para instituições que realmente necessitam. E você que está aqui na região, vem aqui para conhecer e prestigiar o Shopping Plaza São Bernardo do Campo, porque a infraestrutura é maravilhosa e o coração aqui é muito grande. Muito obrigado, foi um prazer imenso, viu? Eu que agradeço a presença de todos vocês, estão todos convidados aqui para o nosso encontro. Muito sucesso! Olá pessoal, estamos aqui com o Renato. O Renato está aqui participando deste Dia Nacional da Kombi e trouxe aqui uma Kombi maravilhosa. Tudo bem, Renato? Tudo bom, como é que vai? Você está jóia? Tudo bom. Eu gostaria que você falasse para nós dessa belezura dessa Kombi 60 que você trouxe aqui hoje. Essa Kombi, ela estava abandonada em uma garagem há muitos anos, estava com placa amarela ainda. E a gente pegou ela já tem um ano e meio, mais ou menos, e ao longo desse um ano e meio, a gente não fez uma restauração nela como deve ser feito, mas a gente fez uma reforma nela. E hoje é a primeira vez que ela está vindo para o evento. Ela saiu da toca depois de vários anos fechadas, trancada em uma garagem, que acho que isso é crueldade para uma Kombi. E a gente colocou nossos acessórios nela, fez safari, fez lateral basculante. Então a gente está incrementando a Kombi aos poucos, né? E só para você ter uma ideia, essa Kombi não tinha a bananinha original. A gente foi mexer na coluna, tinha um pedaço de massa, massa plástica na coluna. E a gente descobriu que originalmente ela tinha a bananinha. E a gente foi atrás e abriu o buraco, fez tudo o que tinha que ser feito e hoje ela está com bananinha funcionando. Está com 12 volts, né? E 6 volts hoje no mercado é difícil você manter em peças, né? Você não encontra lâmpada, é muito difícil. A gente transformou ela para 12 volts. Então não é uma Kombi 100% original, mas está bem próximo disso. Ela está bem estilizada, está muito bonita esse carro. Gostaria, Renato, que você falasse um pouco das características dessa Kombi. Porque ela é uma 1960 e ela tem algumas peculiaridades diferentes das Kombis que a gente está acostumado a ver na rua. Sim, a diferença nessa Kombi, ela tem o curvão fechado, não tem o vidro no curvão. Ela não tem o vidro, o último vidro na traseira. E ela tem, além de ter a bananinha original de fábrica, ela tem o banco interiço. E alguns detalhes, como o painel que tem, o acabamento do painel, ele é o painel quadrado, não é o arredondado. O painel dela marca até 100 por hora. Tem a reduzida, que não passa de 80 por hora. A gente veio agora pela lancheta, 60 por hora, brigando para chegar nos 80, mas não vai. Então, ela tem essas diferenciações aí das mais novas, né? Ok. E essa reestilizada que vocês fizeram nela, esses acessórios, esse vidro safári que tem nela, que ficou muito bonito, foi da GTR Safari. Eu gostaria que você nos falasse da GTR Safari. A GTR Safari nasceu já tem 10 anos, está indo para o primeiro ano desse ano, né? E são três amigos, o Glauco, Tadeu e o Renato. A gente teve as ideias aí de começar a comercializar produto usado, né? Então, a gente encontrou no mercado muito vidro, no mercado com estoque antigo. Então, a gente começou a comercializar vidros originais, novos, né? E aí veio a ideia de montar os safaris para a Kombi. Aí safari veio a janela basculante, veio o friso de para-choque, teto samba. E agora a gente está entrando no mercado também com teto solar. Poxa, que beleza. Aí acabou juntando tudo e hoje a gente montou a GTR Safari. Ok. A GTR Safari está localizada onde? A gente está no bairro da Penha, próximo ali à Avenida São Miguel. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você. E você que tem a sua Kombi e quer personalizá-la, GTR Safari aqui em São Paulo. Pessoal, estamos aqui com a turma do Ruanas, que é uma empresa que promove eventos e vieram aqui prestigiar o Dia Nacional da Kombi. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o Ruanas. Ruanas. Nossa, nós trabalhamos com chope artesanal dessa Kombi, né? Que é a preta e branca. E nós temos também a Atari, televisão, a galera pode entrar para tirar foto aqui, levamos noiva, fazemos todos os tipos de eventos. Formaturas, casamento, empresas para empresas, né? Então vários tipos de eventos. Fazemos qualquer negócio. Poxa, que bacana. E vocês estão em que cidade? São José dos Campos. São José dos Campos. E vocês se deslocam de São José dos Campos para os eventos com a Kombi? Isso. Vários lugares. A gente vai para vários lugares. Fora de São José, a praia também. Todos os lugares. Só combinar que a gente vai. É isso aí. Você que quer fazer um grande evento, contate o Ruanas.